Música 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 O que você está ouvindo? Amado e a peça lá, a louca pula Colossia e a distância sem salva Teu meu pai, eu ia te atrasou E aí O, 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 o Pauva, Eia e Salta Ea é o danhário e a chamada Eia e Salta O, 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 o papai Eia, e Salta A laitura Amém. Amém. Amém.